Música Feita a nossa cordial saudação militar, estamos de volta com mais uma edição do seu PMTV A Operação Águia da Polícia Militar desde o seu início já abordou mais de 100 mil pessoas em todo o estado A Operação Águia 7, deflagrada dia 19, desenvolvida até a madrugada de domingo, resultou na abordagem de 15.927 pessoas 9.014 veículos, 194 bares fiscalizados, 17 veículos recuperados e 52 TCOs e flagrantes A ação da Polícia Militar tem sido reconhecida pela população A polícia com certeza traz mais uma segurança, tem alguns carros rodando aqui, isso é muito bom Ter a polícia por perto a gente se sente mais segura Desde que foi iniciada, a Operação Águia mobiliza um contingente de 800 policiais militares 450 viaturas de 4 e 2 rodas por turnos de serviços Desde a primeira edição foram 37.464 abordagens a veículos 113.568 pessoas abordadas, 547 bares fiscalizados 63 armas de fogo apreendidas, 210 veículos recuperados e 271 pessoas apresentadas aos DIPs Nona Cicom detém trio de pessoas portando entorpecentes na zona leste de Manaus Com o trio foram encontradas 21 porções de pasta base de cocaína Uma Pedra de Ox, Isaac Monteiro Vasques, 18 anos, Emerson Souza Nascimento, 21 anos e Kennedy Souza Monteiro, 20 anos Foram apresentados no sexto DIP Ainda no forte combate ao tráfico de drogas, 5ª CIPM em Boca do Acre detém pessoas com entorpecentes Raimundo Nonato Silva Bezerra, 18 anos, foi detido portando 8 porções de pasta base de cocaína e 9 de maconha Ele foi conduzido para a delegacia do município de Boca do Acre Destacamos ainda uma apreensão de pescado ilegal pelo Batalhão Ambiental na Feira da Panaí Batalhão Ambiental apreende mais de 300 kg de pescado ilegal em Terminal Pesqueiro da Zona Sul A apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina do Batalhão de Policiamento Ambiental Foram apreendidas espécies de pirarucu e aruanã que estavam sendo comercializadas ilegalmente no local Confira agora um resumo de todas as ações da Polícia Militar ao longo da semana que ocorreram em nossas mídias sociais Polícia Militar foi revista em presídio da capital após denúncia de tentativa de fuga e rebelião 20ª se concepia oeste e recaptura foragido de justiça no bairro Tarumã Rocã detém trio por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa na zona leste da capital Polícia Militar cumpre mandado judicial e faz reintegração de posse em terreno da União, tido como área protegida 15ª se concepia a norte e recupera veículo com restrição de furto no bairro Campo Dourado 28ª se concepia a leste e detém homem com entorpecentes no bairro Colônia Antônio Aleixo 6ª se concepia a norte, apreende homem portando arma de fogo no bairro Manoa Rocã CPE detém homem em posse ilegal de arma de fogo no bairro Cidade Nova, zona norte da capital 3º GIPM de Anamã deteve casal que comercializava entorpecentes dentro da própria casa 6ª se concepia a norte, apreende cerca de meio quilo de drogas em abordagem a veículo no bairro Cidade Nova 8º BPM Tabatinga detém quadrilha especializada em roubos e furtos de motores estacionários em comunidades da região 4ª CIPM Labra recaptura homem foragido de justiça após denúncia anônima Agradecemos sua audiência finalizando aqui mais essa edição do seu PMTV Confira essa e outras reportagens em nossas mídias sociais E hoje estamos lançando a 8ª edição da sua Operação Águia Até a próxima Essas e outras informações você encontra em nossas mídias sociais facebook.com.brpmamazonas twitter.com.brpmamazonas www.pm.am.gov.br www.blogdapmam.blogspot.com.br www.youtube.com.brpm Amazonas Polícia Militar do Amazonas www.youtube.com.brpm-blogspot.com.brpm-blogspot.com.brpm-blogspot.com.brpm-blogspot.com.brpm-blogspot.com.brpm-boa-blogspot.com.brpm-blogspot.com.bram-blogspot.com.brpm-blogspot.com.brpm-blogspot.com.brpm-blogspot.com.bram-blogspot.com.brpm-blogspot.com.bram-blogspot.com.bram-blogspot.com.brpm-blogspot.com.brpm-blogspot.com.bram-blogspot.com.bram-blogspot.com.bram-blogspot.com.brpm-blogspot.com. Obrigado.